Você puxou essa lebre, né, de tipo, olha, a gente tem uma, você, em um momento, você chegou num ponto de olhar isso como uma contradição que é o que os liberais fazem em relação ao funk. Tipo, ah, não, beleza, por mais que isso seja um estilo legal, é uma porcaria porque é ostentação, por conta de, não é nem bem isso de consumo, mas a galera geralmente critica nesse sentido de, tipo, ah, isso é uma parada consumista por um lado e misógina por outro. E aí você falou, isso é muito equivocado. E aí eu queria que você expandisse isso um pouco, porque como a gente critica pessoas que falam isso, que cometem esse equívoco, acho que vai colaborar bastante até pra galera que acompanha aqui e tal, e eu queria te ouvir falando disso, eu queria ouvir uma pessoa que é do funk, especialmente engajada, falando sobre isso, né, a gente precisa dar esse espaço. Importante, importante, muito bom. É isso mesmo, ó, é legal ter que responder sobre isso, porque muitas vezes no espaço do história ali, ninguém perguntou, tá ligado? E aí eu não vou sair explanando esse ponto de vista, porque às vezes pode vir alguém e pensar, bom, quer passar pano pra machista, não, quer passar pano pro consumismo, tá ligado? Sim, 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 sim. E aí eu tô ligado que não é isso, por isso eu até tô te perguntando, assim, acho que vai vir muita coisa. Então, isso, então, já no entrevista, assim, já se explica melhor, né? Se não for aqui, onde vai ser, né? Sim. Então o que acontece? Ó, é um reducionismo imaginar dessa maneira. É um reducionismo, primeira coisa, tá ligado? É a mesma coisa de você imaginar, é a mesma coisa de você dizer que o rock é demoníaco, tá ligado? É um reducionismo. Pode ter, mas no resumo que é rock, tem muitas bandas de rock. O proletariado, ele tem um instinto de classe, tá ligado? Então, esse instinto de classe, ele aspira pelo conforto, porque existe um desconforto, tá ligado? É uma situação dialética. É natural que as pessoas que se fuderam muito, é porque às vezes a pequena burguesia intelectual não consegue imaginar isso, porque eles nunca passaram perto de se fuder. É normal que você queira se vingar do sistema, das pessoas que sempre te humilharam. É muito natural, tá ligado? Quando as pessoas se tornam reis, rainhas, quando as pessoas se tornam poderosas, eles se vingam dos seus desafetos. É assim que funciona. Sim. Se vinga, esculacha, menospreza seus desafetos, tá ligado? Os grupos humanos funcionam dessa maneira. E o proletariado não é diferente. Ele se fode, velho. Ele se fode, mano. E quando você ganha um pouco mais, quando você consegue acender na vida, quando você consegue um pouco de conforto, você gosta de mostrar, você gosta de exibir, você gosta de... de ser supérfluo com aquilo que você propriamente fala, tá ligado? Até porque você passou tanto tempo querendo, né, mano? Especialmente quem tá numa condição onde não pode comprar e tal. A gente vive na sociedade da vontade, né? A gente é bombardeado por propaganda e tipo, não, tenha isso, tenha aquilo, isso é foda, isso é péssimo e tal, não sei o que lá, enfim. Sim, então, e aí, primeiro, ou seja, o próprio funk se vulgarizou ao querer se definir como funk ostentação. Não é funk ostentação. Mas tudo bem, deram esse nome, não vamos, né? Sim. Reinventar coisa aqui. Mas não é ostentação, tá ligado? É funk condições dignas de vida. Se querer uma casa própria, com espaço, se querer um carro, se querer uma casa pra sua mãe, é condições dignas de vida. Sim. Onde não tem, não há condições dignas de vida na periferia. Não há, tá ligado? Então, não é legal querer continuar vivendo assim até a revolução acontecer. Tá ligado? A barriga dói, a autoestima dói, pra você ir numa festa, pra você gastar o dinheiro. É humilhante ser pobre. Tá ligado? Pra caralho. Sim. É mais embaixo. Não é que o moleque, ele... Ah, vamos falar na música que o consumo é da hora, e vamos iludir as pessoas. É reducionismo, sem imaginar que o moleque é supérfluo desse jeito. Não é, mano. É um desejo de vida, desde pequeno. É só escutar as músicas com atenção. O sonho que ostentam a ação. Então, primeiro, sobre o consumo é isso. Tá ligado? Condições dignas de vida. E, às vezes, eles extrapolam, sei lá, né? Ser humano erra e fala bosta mesmo. Entendeu? E faz parte. Isso, isso. Faz parte. Então, os caras vão falar que... Eles não vão falar só que eles querem uma casa própria. Eles vão falar que eles querem abrir 10 taças de chandon, essas coisas aí. Isso vai acontecer também. Mas, no fundo, no fundo, o que eles querem é conforto e dignidade. Em Cuba, não tem funk e ostentação. Tá ligado? Porque tem essas coisas, exatamente. Porque você já tem... Tudo bem que você... Eu entendo a questão da ostentação, mas eu entendo o que você tá falando, né? Ou seja, você já tem essas coisas seguradas pelo Estado. O Estado funciona, ele te traz o básico pra que você consiga ali desenvolver. E, de fato, não tem. A música de Cuba, a gente chegou a analisar aqui um tanto, ela tem um outro aspecto, né? Nesse sentido. É um pouco dançante. É sedução. Essas coisas, né? Não só, mas também. E, principalmente, né? Que é o que há de principal pelo vulgar que eu sei, né? Sim, sim. Enfim. Enquanto a questão com as mulheres, é simples explicar também, minha gente. Porra, né? Aí é o argumento que todo mundo fala e tal, tal. Já é muito comum, muito corrente. O machismo, ele existe não só antes do funk, né? O patriarcalismo. Mas antes do capitalismo, né? Porra, é milenar. É milenar. Tá ligado? É milenar. Isso não justifica tolerar absurdos, tá ligado? De jeito nenhum. Como a música Surubinha de Leve, que eu acho que realmente foi um excesso do excesso do excesso do excesso. Não, isso daí, mano, se o moleque... Enfim, se ele cantar isso pros pais dele, mesmo de periferia, assim, mesmo que os pais saibam que ele canta putaria, não ia dar certo. Isso não é correto. Tá ligado? Isso é humilhante. Nem na periferia isso tem couro. Tá ligado? Sim. Tanto é que a polêmica que deu não foi só com a pequena burguesia incomodada. Existe muita mina que consensuou com aquilo, mas a maioria não consensuou com aquilo. Mesmo as de periferia. E mesmo as funquias. Sim, sim. Pode deixar aquilo ali. Então, assim, esse é outro ponto. E eu traria um terceiro ponto aqui, que é o quê? A gente precisa preparar um pouco melhor os nossos ouvidos. Muita gente é de esquerda e prepara os ouvidos pra ficar ouvindo Belchior, Caetano. Tá ligado? Isso é muito bom. Mas você sabe que você nunca vai se chocar com aquelas ideias. Então você vai lá e escuta. É confortável. Porque é confortável pra você. Tá ligado? Sim, sim. E o legal é você explorar o que há de legal na humanidade radical e curioso. Os dilemas sexuais é da hora falar, mano. Desde sempre. Qual é o problema? Por exemplo, ela senta, ela senta. Tá ligado? Porra, ela senta, parça. Ela não senta, porra. Ela não senta. Exatamente, exatamente. Ela senta, mano. Ela senta, mano. Tá ligado? Ele fode, ele fode. Ele fode, mano. Até as mulheres dão eco pra isso, né? A mulher, quando vai pro funk, ela também vai falar de putaria porque, mano, é isso aí é o que você tá falando, caralho. Ela gosta, tá ligado? E quem não gosta, tá ligado? E quem não gosta, é tipo aquele bagulho. E quem não gosta. É, exatamente. A gente precisa separar um pouco a putaria machista da putaria. Exato. Existe um segmento de putaria que os moleques gostam de meter mó marra além de falar que come e quer comer. Eles gostam de falar que humilha, falar que paga. Bom, esse daí é um nicho. E existe o nicho dos caras que só querem falar que ela senta. Esse já não... Não são tão problemáticos do ponto de vista da consciência. Sim. Eu não acho. Entendeu? Sim, sim. Enfim. Seria isso. Entendi. Não, eu acho, porra, acho que é bem por aí mesmo as coisas. Concordo bastante com o que você falou e até pra complementar no último ponto em relação à questão da misoginia, né? E do sexo eu acho que é bem isso mesmo. A questão de você... Existe muito moralismo feito falando que ah, não, o funk fala de sexo e não sei o que lá. Mas a própria pessoa que tá falando não olha pro estilo que gosta. Porque pra falar de putaria todo mundo falou. Em qualquer época você encontra isso. Você vai encontrar lá no começo quando estão se falando de música lá atrás. Tudo bem que não com os termos que se usa hoje. Mas porque a linguagem mudou. E não necessariamente porque o ser humano falava de putaria de uma forma mais romântica. Não, a gente só não entende às vezes as gírias como eram entendidas na época. Às vezes o Magiri aqui hoje pra gente é uma coisa muito mais explícita na época não era tanto. Dava pra velar muito mais com uma palavra ou outra, né? Mas é uma parada que tá na... Mano, tá na linguagem humana. A gente fala de putaria a gente vai fazer música sobre putaria e é o que você falou. A gente tem que saber separar essas coisas entre putaria machista e putaria. Porque de putaria todo mundo gosta. Exceto as pessoas que não gostam. Que falam, não, não gosto. Beleza, tudo bem. E no comunismo a gente vai ter mais tempo ainda. Mais tempo ainda, velho. Aliás, queria entrar nesse assunto, inclusive. Porque também, que nem eu falei da questão do tempo, né? Você é um militante do PCB e agora aproveitando que a gente vai ter mais tempo por conta da jornada de trabalho e da redução da jornada de trabalho. É aí, porra, né? Então manda baixo. Redução da jornada de trabalho pra 30 horas pra gente poder inclusive fazer mais putaria. Fazer mais putaria pra gente transar, caralho. É isso, porra. A saúde sexual das mulheres na União Soviética era uma das melhores do mundo. Pois é, então. Isso é verdade, isso é fato. Pode crer, pode crer. Não, e não do fim, né? Exatamente isso. É um pescoço com saúdes bem melhores e tal, né?